Positiva aí pessoal, positiva. Demos uma embaçada boa aqui, no posto JK. Abasteci, tomamos café. Tomamos um cafezão. E agora nós vamos sair aqui. Sentindo Uberlândia, coloquei aqui as coordenadas. Lá do anel de contorno de Uberlândia, eu coloquei as coordenadas. E aqui eu estou sem visão desse caminhão ali. Dá para ir aí? Dá para ir aí. Ok? Dá continuidade da viagem, saindo aqui de Cristalina. Vídeo à direita no BR040 e pé aqui na frente. Lombardo, saída à direita no ponto da BR050 simples. Então, deixa eu passar para vocês aí o preço da gasolina comum. Aí eu vou sair aqui para... Aqui nós estamos na BR040. E eu vou sair aqui, aqui se eu ir no reto vai para BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu vou sair aqui, porque eu vou para Uberlândia. Minas Gerais também. Só que aqui é BR050, tá? Eu saí da BR040 e estou acessando aqui a BR050. Então, a gasolina, eu paguei aí no posto JK, R$ 5,57. Gasolina comum, tá? Continui 15 quilômetros pela BR050 simples. Radar 40. Lombada. Lombada. Aí deu um gás bom aqui esse cafezão, hein? Lombada. Tranquilão? Então é isso aí. É só para ir para fazer o registro aí da nossa saída, da nossa chegada. Foi feito o registro da nossa chegada. E o registro da nossa saída. Só para ter efeito também de horário aí, né? O tempo, dessas coisas e tudo. Nós vamos pedalar aqui agora. Catalão, São Paulo. E eu já vou meter marcha aqui agora. Estação Rodoviária de Cristalina. Francisca Guiar. Estamos no estado de Goiás. Eu devia ter tirado a blusa, viu? É que... Lá no... Ali no posto JK, ali tá um ventinho gelado. Mas já... A qualquer coisa, já já eu tiro essa blusa. A casaca. Estão trabalhando aqui, hein? Estão trabalhando essas pedras aqui. O meu caminhãozinho fazendo zigue-zague aí. Se a gente tá querendo dar um corte no blusão, acho que é, hein? É, aqui o blusão tá arrastando as unhas. Mas tem obra aqui. A placa tá dizendo 40 km por hora. Então vamos obedecer a sinalização. Já fiz a ultrapassada na faixa contínua lá. É sinal que... Não é estradeiro nada, hein? Estradeiro mesmo, que express não faz assim, essas coisas assim, né? É essas coisas aí que eu fico... Aborrecido. Falta de paciência. Aí falta de paciência. Coloca a vida dos outros em risco. A dele. Família. Se tiver família. Bombada. 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 Agora eu vou embora Radar 80 Tem radar? Radar 80 Mas é lá do outro lado, na guarda Lá do outro lado Olha pessoal, agora eu vou Pedalar agora, viu? Segundo aqui, a dona Garni aqui Segundo a dona Garni aqui Até o anel de contorno Lá de Uberlândia Dá em torno aí de duas horas E cinquenta e tantos minutos Quase três horas de viagem São São Duzentos e setenta e oito KM Duzentos e setenta e oito KM E aí, mano Estreitamento de pista aqui Então eu vou pedalar aí Pra ver se eu Falou, ainda tá dizendo ainda Se não tiver nenhum imprevisto, né? Se não tiver nenhum imprevisto Se tiver coisa, esse Duzentos e setenta e oito KM Duas horas Rodovia fiscalizada por câmera Duas horas e setenta Duas horas e cinquenta e poucos minutos Cinquenta e três Duas horas e cinquenta e três Cinquenta e quatro minutos Mais ou menos Então vamos ver São sete e cinquenta e cinco agora Vamos ver mais ou menos Tem que ser umas onze horas Tem que estar passando lá em Uberlândia Lá onze horas da manhã Onze e pouco da manhã, né? Vamos ver aí Que horas que a gente vai estar passando lá Vou pedalar Tá dizendo aqui que é oitenta KM Eu já tô centibitio Vou passar esse caminhãozinho aqui Porque ele fez um corte lá Passar pra ele que se esperar A gente chega, né? Aí, ó Ele ultrapassou lá no lugar proibido lá Forçando a ultrapassagem É só esperar um pouquinho Fazendo a ultrapassagem aqui de boa Vambora É isso aí, pessoal Mais pra frente A gente volta aí com a cena Dos próximos vídeos Aguarde mais, hein? Me tá aqui nas paradas Me tá alegre A famosa da najeira, hein? Ha ha É graça Vamos que vai Aleluia